Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, obrigado, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, mais um unboxing para o canal E acabou de chegar pra mim mais um encomendo, a maioria da galera já sabe o que eu já tinha falado na live, eu tinha falado também lá na streamcraft, tá galera? Então eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês a nossa nova placa de captura, beleza irmãos? Vamos abrir aqui o pacote e vamos ver como que está aqui o procedimento Deixa eu abrir aqui, galera, acabou de chegar Para, 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 beleza, mano Vamos A espera é só isso aqui, o resto é só enchimento, ó Vamos deixar de ficar, vamos ver se tem mais alguma coisa Ah, vem sempre essa adesiva da loja, da PC Componente, que é onde a gente comprou, tá? Ah, tem mais coisa Vamos usar o tripé também Compramos um tripé pra outra câmera, né galera? Mas é só um tripézinho normal, igual esse aqui dessa câmera É só um tripé comum, tá galera? Vamos deixar de ficar Botão adesivo também de ficar Aqui tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada Vamos tirar a caixa daqui Pra não atrapalhar, né mano? E vamos ver, galera A placa que a gente escolheu, galera, é uma Avermedeo Game Pro 2, tá galera? Ela grava em 4K, tá? Ela grava em 4K, apesar da gente não fazer live em 4K Mas isso melhora a imagem, né? É uma Live Game Portable 2 da Avermedeo Vamos abrir aqui e vamos dar uma olhada Tô louco, galera Muito bonito, hein? Olha aí Ela é assim, galera Ela fica nessa posição aqui, na mesa, tá? A gente vai colocar ela aqui no cantinho Ela vai ficar nessa posição, tá? Como que funciona? Vocês me perguntam, galera É o seguinte Aqui atrás ela tem os HDMI de saída de entrada, tá galera? Eu vou ligar Este cabo aqui, por exemplo Não, esse é todo o do Android Esse aqui, por exemplo, ó Eu vou ligar ele com o HDMI, tá galera? Vou pegar o HDMI Essa parte eu vou ligar aqui no celular, tá? No caso no iPhone X Ligo aqui no iPhone X Essa outra ponta eu ligo aqui na placa E o cabo HDMI Deve ter vindo mais um aqui Pra não ter problema A gente tem outro ali Eu ligo da placa no computador E ele vai mandar a imagem em HD Com áudio direto para o computador Então eu não vou precisar de usar o Wi-Fi mais Como que eu fazia antes? Antes eu usava Um molde no Wi-Fi conectado Neste molde aqui Aqui em cima E esse molde mandava Com o nome do Wi-Fi E isso Nesse envio A gente perdia bastante qualidade E às vezes dava dele Tá, ele veio com casos Aqui temos Dentro da caixinha O manual Tá, galera? Vem aqui o manual Aqui na caixa O manual tava aqui Tirei Tudo mais Deve ter várias informações Sobre o molde Em vários idiomas Aqui é o negócio que a gente tá acostumado A ligações E tudo mais Um monte de informações aqui Tudo bem Isso não tem importância E também, galera Eu posso gravar a PS4 e Xbox Usando essa placa Se eu quiser, tá? Aqui temos Mini USB Para USB Sem precisar de computador Tá? Que é o cabo de Carregamento dela fonte O cabo Nossa, o acabamento É muito bom mesmo O acabamento muito bom Não sei se tá dando pra ver no vídeo E eu achei ela bastante bonita, hein, galera Muito bonita Tem um botão aqui em cima Que deve ser de ligar Muito bonita E vamos ver O que mais que tem Aqui dentro da caixinha Aqui temos Cabo P2 Para mandar o áudio Tá, galera? Se você, no caso, quiser Mas eu acho que o HDMI Já vai mandar o áudio Não vai precisar do cabo, tá? Ah, tá aqui É pra fone, tá, galera? Se você quiser ligar um fone Ah, tá Já sei pra que é isso Isso aqui é pra mandar o som Para o fone do controle Que tem videogame Que sai o fone no controle Então sai o som do controle Você pode colocar o fone e ouvir E aqui temos mais um cabo Que seria o outro HDMI, né, galera? Que é pra gente ligar nele E ligar no computador, tá, clã? E tem outra peça Liga pro Android Tem que mostrar Que são duas peças Uma pra Android Essa peça aqui, galera? É a do S9, tá? Essa peça aqui é pra o S9 E essa aqui é do iOS Eu acho que nós vamos ter que trocar Esse cabo vai ser pequeno Esse vai ter que ser daqui Porque daí fica ligado no celular Que vai ficar pertinho Ainda vai ter que ficar assim Assim E a gente liga aqui na placa E a placa A gente liga no computador Galera, eu tenho que instalar os programas Então eu acho que não vai dar pra mostrar aqui agora Nesse vídeo Porque, se eu não me engano Eu vou ter que instalar os programas, tá? Ficaria mais ou menos assim, galera Beleza? Vantagem é o que é assim O celular ficaria aqui embaixo Tá? E eu usando o celular E ele ligado na placa Beleza, clã? Mas acho que vocês entenderam, galera Como é que é o funcionamento Eu depois, qualquer coisa Eu posso trazer outro vídeo Mostrando o funcionamento dele A diferença entre o experimento pelo Wi-Fi E pelo cabo, né? O cabo é muito mais rápido O Wi-Fi todo mundo sabe Que o cabo sempre foi mais rápido Que o Wi-Fi, tá, galera? Mas tudo bem Esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não deixe de deixar o like De favor, ele tem esse vídeo Se você não está aqui Se inscreve aí Temos live todos os dias Jogos como bailes E eu vou Estar fazendo o Fortnite agora Lá na Springcraft Usando a placa de cantura Para testar E mais tarde No YouTube, tá, galera? Então muito obrigado A presença de vocês Muito obrigado Por que está assistindo o vídeo aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Estou muito feliz Com a nova conquista É nóis E até mais Tchau I don't even think that she know I'm really getting this dope I really ride with my woes I said I'm proud for the low She don't know